Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate. Estou trazendo mais uma questão para vocês, tá? EFOM 2015-2016. Ele quer o perímetro do triângulo ABD, representado na figura, tá? Então veja o seguinte, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu vou frisar aqui é que o Y, que é o cateto desse triângulo retângulo isósceles, porque aqui é X, aqui é X, né? Então 45-45, o Y, ele é o X vezes a raiz de 2, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai destacar aqui, o Y vale X raiz de 2. É como se ele fosse a diagonal de um quadrado de lado X. Então a diagonal é L raiz de 2, é uma decorrência do teorema de Pitágoras. Ou se você preferir Y ao quadrado, é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado. Você vai chegar aqui também, tá? Agora vamos observar o seguinte, ó. Quem é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus é o cateto oposto, X, sobre o cateto adjacente, que é X mais 10. Ora, a tangente de 30 é 1.5 sobre raiz de 3 sobre 2. Então é a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a X sobre X mais 10. E aí nós vamos conseguir o que nós queremos, ó. 3X multiplicando, né? É raiz de 3 vezes X, raiz de 3X, mais 10 raiz de 3. Passando raiz de 3 para cá, 3X menos raiz de 3X é igual a 10 raiz de 3. Botando X em evidência, X que multiplica 3 menos raiz de 3, é igual a 10 raiz de 3. Então tá aí o valor do X. A gente vai racionalizar, atual. Tá? Então racionalizando aqui, ó. X vai ser 10 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Tá? Racionaliza. Multiplica por 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? Vamos ter aqui, ó. 30 raiz de 3 mais 30 sobre 9 menos 3. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Dá 6. Tá legal. Então o X dá para dividir todo mundo ali por 6, né? Vai dar 5 raiz de 3. Esse dividido por 6. Esse dividido por 6. Mais 5. Então beleza. Então quem é o X? Coloco 5 em evidência. Ele é raiz de 3 mais 1. Tá? Esse é o valor do X. Quem é o Y? O Y é isso multiplicado pela raiz de 2. Então 5 raiz de 2 que multiplica raiz de 3 mais 1. Tá? Ele pede o perímetro da figura, né? Determine o perímetro do triângulo ABD. É 2X mais o Y. Então, perímetro vai ser o 2X 10 que multiplica raiz de 3 mais 1 mais o Y. 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Então quem é o nosso o nosso perímetro? posso colocar o raiz de 3 mais 1 em evidência? O 5, né? Raiz de 3 mais 1 em evidência. Tá? Então vai ficar 2 mais raiz de 2. Resposta correta é a letra B. Tá certo? Aí pessoal. Espero que vocês tenham entendido tenham gostado deixem lá as suas críticas sugestões comentários tá? Um abraço até a próxima.